Som, 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 ha Aí, vinheta exclusiva aí pros caras do canal aí que pediu, tá ligado na semana Pra segunda, DJ Gap pedindo a vinheta, tá ligado Esse é o WF no beat, só lança a hit, tá ligado DJ DN, tralha, tropa do PDD PH no beat, só lança a hit DJ Eric Silva, o brabo de Pernambuco DJ FK7 DJ Luiz Elizê, o mais brabo dos Mandela DJ Machini, o mágico de Piauí Márcio Mix DJ Alex BJ, o moleque é brabo Haussong BS no beat DJ K1ZS, o mestre da putaria DJ JJ, só lança as braba Cleiton Mix, o cara do fuzuê DJ Gui Original DJ Alex da VJ, o moleque é brabo DJ Bill 17, o terror deles, o querido delas Boa Bill DJ Zex da ZL Agora vamos de novo, só que com a voz mais avançada, né WF no beat, só lança a hit DJ DN, tralha, tropa do PDD PH no beat, só lança a hit DJ Eric Silva, o brabo de Pernambuco DJ FK7 DJ Luiz Elizê, o mais brabo dos Mandela DJ Machini, o mágico de Piauí Márcio Mix DJ Alex BJ, o moleque é brabo Haussong BS no beat DJ K1ZS, o mestre da putaria DJ JJ, só lança as braba Cleiton Mix, o cara do fuzuê DJ Gui, o original DJ Alex da VJ, o moleque é brabo DJ Alex da VJ, o moleque é brabo DJ Bill 17, o terror deles, o querido delas Bora Bill DJ Zex da ZR Aí, eu vou deixando as vinheta aí, pra geral, tá ligado Semana que vem tem mais Tamo junto E aí, eu vou deixando as vinheta aí, pra geral, tá ligado